Não é Manaus mesmo? Uma das 12 sedes da Copa do Mundo abrigará, conforme divulgado na noite de ontem, quatro jogos da Copa do Mundo. E a cidade está se preparando, não só fisicamente, estruturalmente, mas povo preparando a sua alegria para receber os visitantes. Aliás, nós não queremos só que os estrangeiros vão para o Amazonas para assistir os jogos, mas para conhecer a maior floresta tropical do planeta e, quiçá, e quem sabe, não é, senador Mozarildo, chegar também até o estado de Roraima. Então, nós prepararemos não só a cidade, a região metropolitana, mas todo o estado para receber muito bem, no ano de 2014, todos os turistas que virão ao Brasil. Não somos sede, não sei, porque ainda faltam decidir duas das sedes da Copa das Confederações. Não sei se Manaus terá a possibilidade, mas se não tiver a possibilidade de sediar a Copa das Confederações, eu também tenho absoluta convicção de que faremos uma grande ação, no sentido de que virão para a Copa das Confederações para fazer um passeio até a Amazônia. Conhece o Brasil, seu presidente? Aquele que conhece a Amazônia, porque o Brasil vai para muito além do sul, com características europeias, vai para muito além do sudeste, com as suas características de elevado desenvolvimento produtivo, mas é uma região que detém uma bela riqueza, um belo povo mestiço, mestiço e muito solidário, senador Requião. Não existe ninguém mais solidário nesse país do que aqueles que vivem na região norte, do que aqueles que vivem na distante Amazônia. O povo muitas vezes deixa de comprar algo para si, para ajudar o vizinho. Obrigado.